Estamos em frente à Câmara Municipal de Guarulhos, onde estamos ocupando há uma semana e mais um dia. A gente chegou, só tinha quatro pessoas na frente de uma atriz, com umas cartolinhas, escrito desocupação, a favor da PEC, essas coisas. Bom, chegamos aqui, o efetivo era mais de 10 ou 12 carros da GCM, com armas, cachorros e todo o aparato. A justificativa dada foi em relação a esse grupo externo e os nossos questionamentos foi por que o efetivo continua em quantidade de armamento dentro do prédio da Câmara se o indício era de uma ameaça externa. Agora mais do que nunca, nos mantemos firmes, nós sabemos que a nossa luta é legítima, e quiserem o pedido de reintegração de posse, nem a GCM, nem os pão-mandados do presidente da Câmara, poderão nos tirar daqui. As pessoas trabalham, as pessoas estudam e estão participando da ocupação regularmente. Então essas pessoas que saíram, ele categoricamente não permite mais a entrada. Não dá para cercear o direito ao alimento, não dá para cercear o direito ao banho, não dá para cercear uma série de direitos. O prefeito da cidade de Guarulhos acabou de deliberar pedindo para que a GCM evacuasse, se retirasse, eles estão entrando em acordo ali agora na garagem e está sendo resolvido lá agora. Continua a época daqui! É existir! É existir! Por nós! Por nós! Vamos 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 nós! Música O povo tem o salão conformado com o sistema Escolhe a solução tratando nós como problema Uma escola mil cadeias por Datena tem mais tema Música